Meus amigos, estamos correndo perigo de vida Temos um gato preto Do vizinho, eu acho, sei lá de quem Aqui embaixo Gatinho, vem aqui Cadê tu? Meu Deus, o gato tá louco Gatinho, vem aqui Vem aqui, vem aqui gatinho Vem aqui Cadê tu? Volta aqui gato Rapaz, meu Deus do céu Te acalma cara Eu quero ser teu amigo, vamos fazer uma amizade Cadê tu? Alô Gente, esse gato é muito arisco Esse gatinho vem todo dia Comer a comida do Snow, só que a gente quer domesticar ele Então, já que ele quer ser da família Só que ele é muito bravo Não seja assim A vida é mais bonita que isso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai lá, pode ir Vai Black Corre Corre Black Knight Corre Black Knight Pode amizade, ele vem aqui e come toda a comida do Snow Mas pode comer, né, Snow É teu amigo Só que ele tem que ser um cara gentil, né Ele anda muito passado Não dá oi, entra Sem pedir licença A gente vai conversar Ele xinga a gente Olha lá ele, ó Lá longe, ó Black Knight Bom, eu estou absolutamente sem sono Então eu vou desistir de dormir Vou ligar a luz aí Vou ligar a luz Sim São três Cinco para as três da manhã Eu estava tentando dormir E não consigo Então o que eu decidi Que eu vou montar meu equipamento Que está lá naquele canto Atrás do ventilador Porque amanhã eu vou gravar Para eu te salvo alguma coisa Bah Insone é a pior coisa do mundo, galera E eu tenho bastante Até fazia um bom tempo Que eu não tinha insone E agora ela está voltando E eu não consigo dormir de jeito nenhum Eu deito E o sono Simplesmente não vem O sono não existe Amanhã eu vou me Eu vou me forçar A acordar bem cedo Para estar bem cansado O dia inteiro E então Conseguir dormir Porque bah Insone é uma bosta Vamos lá Nossa senhora Insônia é bucha E eu me irrito um pouco Com a insônia Porque Eu estou cansado Eu quero dormir Mas Eu não consigo dormir Insônia Eu não sei Se você não teve insônia Você não deve fazer ideia O que é isso A minha insônia Se eu não tivesse insônia Eu pensaria Pô, cara Eu não tenho sono Eu não consigo dormir Não A minha insônia Eu tenho sono Eu estou cansado Mas eu chego na minha cama Para dormir Ali Ali E eu viro para um lado Viro para o outro Para o outro E não durmo É um saco isso Tomar remédio para dormir Eu já tomei também Não hoje Mas eu já fiz alguns testes Para testes Para dormir Tipo, tomar remédio Para dormir Mas é pior Porque daí no outro dia Eu acordo Parece que eu morri Entende? Então Eu prefiro nem tomar remédio Para dormir Mas Sério Eu estou com muito sono Mas eu não consigo dormir Botei até música Para meditar Cara Até música Para meditar No Youtube Eu botei Para ficar com essa musiquinha leve Para tentar dormir Mas não fluiu Não aconteceu Um saco isso Agora eu acho que eu vou botar para o computador Minha namorada também falou comigo pelo Viber Disse a mamozinha Disse que está sem sono também Então talvez a gente fique conversando na internet Pois é Vou montar o equipamento aqui E aí amanhã gravar Porque se eu não deixar montado Também eu estou achando que vai me dar preguiça Então eu vou montar Vou lá em cima Na cozinha Tomar um leite Tomar alguma coisa E aí tentar de novo dormir Gente Porque o Dudu tem que trabalhar Mas então tá galera Você tem insônia Se tiver Se você tem insônia Deixa aqui embaixo Se você já teve alguma vez insônia O que você fez para curar Você toma alguma coisa De repente um chá Alguma coisa O que você faz para insônia Porque eu acho isso muito Muito chato Sério É muito ruim insônia Mas eu não vou deixar nada me abalar Nada me abala Ai eu sou intocável É É É É Bom pelo menos o bom humor A gente tenta permanecer Mas então tá galera Eu vou arrumar aqui as coisas Subir para fazer alguma coisa Para tomar Para ver se dá um sono Dizem que tomar leite De noite dá sono Mas eu também li em outro lugar Que tomar leite tira o sono Então eu não sei no que acreditar Mas vai saber Pois é Mas então tá Vou lá De repente eu faço um chá Um chá sem escamomila Para dar uma relaxada Mas eu preferia muito mais Um leite com tódio Ou com nescau Pois é Tchau galera Abraço Até amanhã E deixa nos comentários Se você já teve insônia E o que você faz quando tem Tá bom? Espero que você não tenha Porque se você tem Você tá ferrado assim como eu Tchau galera Boa noite Boa noite Boa noite